oi gente seja bem vindos ao canal aqui está os vasos que eu mostrei nos shorts eu fiz os furos aqui embaixo já vem que eu ganhei de meu esposo o furinho aí eu coloquei só um pouquinho só para não cair a terra de drenagem de coisinha de isopor e vou estar colocando uma terra preta que tem aqui que ela já foi misturada com um pouco de esterco de gado que é para me plantar uma dracena maculata se eu não me engano o nome da dracena já que eu mostro ela pra vocês eu vou encher o vaso aqui não só com essa terra eu quero colocar essa terra aqui mais embaixo como vocês estão vendo aí eu estou pegando no lugar que tem aqui colocar mais ou menos até aqui com essa terra e a de cima eu vou usar a terra que é rusa para rosa do deserto e tem também um pouco de de casca de arroz carbonizada que ela está misturada com terra preta vou misturar aqui também então eu vou encher o vaso com essas terras quando eu for plantar nesse mesmo vídeo continuo gravando e mostrando pra vocês também está a dracena desse tamanho e as raízes dela está ali em cima da mesa eu vou tentar puxar sem quebrar as raízes para poder plantar lá e aí gente como é que ela ficou no vaso eu ia filmar plantando mas eu pensei que estava filmando e não filmou para mostrar as raízes para vocês a raízes estava tomada no vaso todinho mas olha aí ficou bem bonitinho vou ter aqui do lado dessas plantas aqui mas depois eu vou ver um lugar para colocar ela fica do lado das minhas plantas que tem aqui ó e aqui de trás está a bacia que eu tô achando linda olha só como é que tá bem desenvolvida já o cacto tá mudando de cor volta na cor normal aqui tem essa plantinha que eu não mostrei no canal aproveitar para mostrar até descobrir o nome dela mas esqueci no momento olha que linda é uma folhagem se eu não me engano não sei o que para prateada quem souber o nome dela deixando nos comentários dessa cor bem prata essa também vou passar para um desses vasos onde é que eu decidi colocar ela deixei ela lá na área depois eu trouxe ela para cá para dentro de casa aí o que que eu coloquei ela nesse cantinho aqui porque é um cantinho bem iluminado tem bastante claridade as plantas dentro de casa não pode ficar em partes escuras e aqui embaixo eu coloquei tem aqueles pratinhos de bolo eu peguei cortei o fundo de um coloquei porque para quando eu regar a água descer e ficar aqui não manchar a cerâmica e ficou assim eu amei essa tracena ela é muito linda deixe seu like se você gostou do vídeo se inscreva se gostar desse tipo de conteúdo e dá uma olhada aí no canal para ver se tem algum outro vídeo que você goste agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal tchau tchau e até o próximo vídeo